Música Sou todo teu, ó mãe Sou todo teu, Maria Sou todo teu, guarda no céu O meu lugar Sou todo teu, ó mãe Sou todo teu, Maria Sou todo teu, guarda no céu O meu lugar Sou todo teu, Maria Sou todo teu, ó mãe Boa tarde, gente Boa tarde, família Evangelizar Que alegria Estamos começando o programa Hora do Associado Um programa especial Sobre Nossa Senhora do Rosário Aí você pode perguntar Mas como assim, se o dia de Nossa Senhora do Rosário É o dia 7 de outubro e nós já estamos em novembro Calma Porque no dia 1º de outubro Nosso querido e amado Papa Francisco Ele pediu Para a igreja do mundo inteiro 50 dias de oração do Santo Terço Do Santo Rosário Então começamos o dia 1º de outubro Estamos encerrando hoje Então hoje é um programa especial Nossa Senhora do Rosário Encerramento desses 50 dias de oração E eu quero acolher você em todo o Brasil Que nos acompanha Seja pelos canais abertos Seja via satélite Seja pelo aplicativo Seja pelo nosso canal do Youtube Sejam todos bem-vindos Nós vamos receber no programa No 2º bloco Teremos o Padre Francisco Anchieta Nós estaremos conversando Sobre a importância de rezar o Terço Sobre Nossa Senhora do Rosário Como rezar o Terço Como rezar o Rosário Quantas dezenas Algumas curiosidades Em relação a esse tema Já está aqui Eu quero acolher A Vanessa Fagundes Boa tarde Boa tarde Seu irmão também Boa tarde Qual o seu nome? Jean Jean Sejam bem-vindos Olha só Teremos também o seu Senhor Hélio Matos Seu Miguel Aqui no 2º bloco também Cantando a Nossa Senhora Vai ser lindo, gente Mas eu quero convidar você Nesse momento A já fazer o seu pedido de oração A sua intenção 41-3-2-2-1-60-60 Lembrando que 3 horas da tarde Padre Reginaldo Manzotti Reza o Terço da Santa Chagas Então você já pode ligar agora Nesse exato momento E fazer o seu pedido de oração Mas Você foi acompanhando Principalmente pelas nossas redes sociais Que a cada dia Tinha uma intenção A equipe pode jogar aí na tela Cada dia nós tínhamos uma intenção Rezávamos por uma intenção Olha Pedindo né O Ave Maria Teve pela intenção do mês missionário Olha só Pelas intenções do Papa Francisco E de toda a igreja Olha lá O terceiro dia Rezamos pelas vocações Missionárias Pelos enfermos do coronavírus Ou seja A cada dia Nós Fomos convidados Éramos convidados A rezar Há uma Ave Maria Nessa intenção E hoje nós estamos Encerrando Esses 50 dias De oração Quero também A equipe vai Mostrar aí pra vocês A nossa equipe do Calcenter E pode jogar aqui no telão também Que a nossa equipe está à disposição Eu já falei deles Mas está aí Ligue pra gente Faça seu pedido de oração Coloque o nome da sua família Coloque a sua angústia Coloque a sua necessidade Olha que coisa bonita aqui Eles estão à disposição de vocês Para que vocês possam ligar E fazer o pedido de oração Vamos cantar mais uma vez Esse refrão Vanessa Sou todo teu Oh mãe Sou todo teu Maria Sou todo teu Oh mãe Sou todo teu Maria Sou todo teu Guarda no céu O meu lugar Mais uma vez Sou todo teu Sou todo teu Oh mãe Sou todo teu Maria Sou todo teu Guarda no céu O meu lugar Olha que quadro lindo De Nossa Senhora do Rosário Então o programa está especial Mas agora Eu quero Falar pra você Do segundo pilar Dessa obra Você que ama Tanta obra Evangelizar Você que faz parte Dessa obra Eu falava que No dia primeiro Nós iniciávamos ali Os cinquenta dias De oração Do santo texto Do Rosário Mas também no dia primeiro Nós comemoramos Cinquenta Cinquenta Quinze anos Da obra Evangelizar E o segundo Pilar da obra Evangelizar É a caridade Nesse tempo De pandemia Graças a você Nós ajudamos Tantas pessoas Mas eu preciso Falar pra você Que especificamente No mês de novembro E no mês de dezembro Nós temos uma ação Chamada Ação do Menino Jesus Que consiste Em muitas obras Que são realizadas Principalmente No mês de dezembro Por isso que é chamada Ação do Menino Jesus Onde nós tentamos Nesse mês Potencializar Multiplicar O número De ação E de pessoas Atendidas Pela obra Evangelizar De forma Específica Nesse mês De dezembro Nós renovamos A parceria Com a Abracei Pastoral Da criança E não tem como Falar da pastoral Da criança Sem lembrar Da nossa querida E saudosa Zilda Arnes Então são Dez mil Crianças Que são ajudadas Por você Pela sua generosidade Então acompanhe esse VT Está chegando Pelo boleto enviado Com o calendário 2020 da obra Pelo nosso Call Center No 41-321-6060 Ou ainda Pelo QR Code Aqui da tela É a sua generosidade Abraçando milhares De crianças Em todo o país Então é a ação Do menino Jesus Você recebeu O jornal do evangelizador Na sua casa Esse é o jornal Do mês de novembro E aí você vai perceber Que tem dois boletos Tem o boleto normal Para manter A TV evangelizar A obra evangelizar Todo o nosso trabalho De evangelização De comunicação E tem um boleto Que é da ação Do menino Jesus Então faça a sua contribuição E nos ajude A evangelizar Cada vez mais Gente nós vamos Acompanhar agora também Um VT Justamente do dia Primeiro de outubro Que foi quando A obra evangelizar Completou 15 anos E nós começamos Essa campanha Das rosas Para Maria Veja aí E nós começamos hoje 50 dias 50 dias De rosas Para Maria Por quê? Pelo rosário Tudo podemos Alcançar E cada dia Iremos fazer Uma pequena Rosa A Nossa Senhora Através da recitação Da Ave Maria Tudo isso Nós celebramos Então tá aí gente Você acompanhou a abertura O Padre Reginaldo Manzotti Foram 50 50 rosas Para Nossa Senhora Eu quero convidar aqui A Vanessa agora Ela que vai vir aqui Ao centro Do nosso palco Para fazer uma reflexão Uma pequena reflexão Também Dentro desse tempo Desse mês mariano Desse 50 dias Boa tarde Vanessa Seja bem-vinda Boa tarde Uma alegria Estarmos aqui Hoje reunidos Estar aqui contigo Hoje nós vamos Sim vou colocar aqui Para que a gente consiga ler É uma alegria Muito grande mesmo Estarmos aqui hoje Nesse dia tão especial Para falar de alguém Tão especial Quando eu me colocava Na presença do Senhor Para fazer esse momento De reflexão Eu dizia inclusive A Nossa Senhora Mãe Quem sou eu né Para falar de ti Mas enquanto eu ia Refletindo Eu ia percebendo A grande humildade De Maria Aquela que disse Tão pouco Mas que disse tudo E hoje eu trago Uma palavra para vocês Que com certeza Nós já ouvimos Muitas vezes Mas Deus Sempre fala Muitas coisas Em momentos diferentes Palavras diferentes Com a mesma palavra Então eu peço A todos que acolham A palavra do Senhor Que está em Lucas 26 E diz assim No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem desposada Com um varão Chamado José Da casa de Davi E o nome da virgem Era Maria Encontrando Onde ela estava Disse-lhe Alegra-te Cheia de graça O Senhor Está contigo Ela ficou intrigada Com essa palavra E pôs-se Se a pensar Qual seria o significado Da saudação O anjo Porém acrescentou Não temas Maria Encontraste graça Junto de Deus Palavras da salvação Glória a vós Senhor Então quando eu lia Essa passagem E refletia Ave cheia de graça Uma curiosidade Que na Bíblia Todas as vezes Que um anjo Apareceu Para falar Com alguém Eles sempre chegavam E diziam Não temas Mas A única pessoa Que eles quiseram Realmente fazer um elogio Além de adorar O Senhor Porque os anjos Eles sempre estão Em perfeita adoração A Deus Foi a Maria Ela foi A única Escolhida Para que um anjo Dissesse Ave cheia De graça E refletindo Sobre isso Olhando o Santo Terço Quantas vezes Nós ouvimos Assim Ai mas Rezar o Santo Terço É algo Tão repetitivo Mas se nós Entendêssemos O poder De cada Ave Maria Que nós rezamos Se nós Entendêssemos Esse elogio Que o anjo Fez Ave cheia De graça Certo momento Da vida De Padre Pio Ele não Estava bem E Tinha um Um dos Servos Da casa Um dos Estudantes A ser padre Seminarista Que estava junto dele Para ajudá-lo a cuidar E ele dizia assim Eu quero a minha arma Eu quero a minha arma E eles ficavam Sem entender Achavam que Padre Pio Estava delirando Mas Padre Pio Não estava Ele na verdade Estava dizendo O verdadeiro Significado Do Santo Rosário Do Santo Terço Ele é Uma verdadeira Arma E assim como Maria foi Audaciosa Corajosa De dizer assim Para o Senhor Eis-me aqui Junto com o Santo Terço Você também consegue Meu irmão e minha irmã O Senhor colocava isso Exatamente no meu coração Que eu viesse hoje Dizer aqui para vocês É pelo Santo Terço É com esses 50 dias De oração Que nós fizemos Talvez você se coloque Na posição Mas o meu pedido Ainda não aconteceu Maria também não sabia O que ia acontecer Na vida dela Ela simplesmente Se colocou Diante de Deus E disse Eis-me aqui Eis-me aqui E hoje Nossa Senhora Do Rosário Ela vem te dizer Através Do Santo Terço Eis-me aqui Amém E eu convido você A dizer isso Já Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor E é bonito Nós percebermos Que a obra Evangelizar Olhando nesse contexto Ela é uma obra Mariana Nós temos a reza Do Santo Terço Seis horas da manhã Seis horas da tarde Pelo padre Reginaldo Mazotti Nós temos programas Voltado para essa espiritualidade Vou citar um aqui O Magnífico Toda quarta-feira Na parte da noite Então nós precisamos Estar próximos De Nossa Senhora Porque Nossa Senhora Está próxima De Jesus Gente A nossa programação Começou hoje Bem cedinho Ainda de madrugada Nós acompanhamos Duas horas da madrugada O Santo Rosário Com as irmãs Do Instituto Resset Dê uma olhada aí E vê Como que foi Esse momento lindo De oração e espiritualidade Vamos rezar juntos Os mistérios gozosos Do nosso Rosário Rezamos Esse Santo Terço Por suas intenções E pelas intenções Do Imaculado Coração de Maria Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio Da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio Da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa Nesse primeiro mistério gozoso Nós contemplamos O anúncio do anjo O sim de Nossa Senhora O verbo divino Que se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Então um pequeno momento aí Do que nós acompanhamos Do que nós vivenciamos Desde madrugada Aqui na TV Evangelizar É a nossa saudação Na irmã Kelly Patrícia Lá em Fortaleza O povo de Fortaleza Nos acompanhando Pelo canal 27 Mas quero saudar também Cascavel Nos acompanhando Pelo canal 50 Juiz de Fora Minas Gerais Nos acompanhando Pelo canal 21 Pelotas Rio Grande do Sul Recife Nos acompanhando Pelo canal 47 Gente Nós vamos Para o intervalo Mas no próximo bloco Teremos aqui O Padre Francisco Anchieta Nós vamos conversar Um pouco Sobre essa devoção Sobre a importância Da reza do terço Teremos também Uma participação especial Uma linda canção A Nossa Senhora Com o Senhor Hélio Matos E também Com o tecladista Maurício Vamos para o intervalo Voltamos já Sou todo teu Oh mãe Sou todo teu Maria Sou todo teu Guarda no céu O meu lugar Sou todo teu Oh mãe Sou todo teu Maria Sou todo teu Guarda no céu O meu lugar Estamos de volta Minha gente Agora com a imagem Da cidade de Barretos Em São Paulo Um abraço A todo esse povo Que acompanha A TV Evangelizar Pelo canal 16.1 A nossa saudação Nosso carinho As nossas orações Também A todos os nossos Associados Todos aqueles Que ajudam A manter a obra Evangelizar Que faz parte Da família Evangelizar E também A nossa saudação Aqui ao bispo Dessa igreja local A Dom Milton Dom Milton Júnior A nossa saudação Nosso carinho A nossa oração Também Ele que tem como lema Episcopal Em tuas mãos Minha gente Vai ligando Vai fazendo Seu pedido de oração 41-3221-6060 Lembrando que nós estamos Com um programa especial Nossa Senhora do Rosário Encerramento dos 50 dias de oração Oração do Santo Terço Oração do Rosário Oração pedida pelo nosso querido Papa Francisco Nós vamos mostrar aí algumas imagens Muitas pessoas repercutindo Dando um feedback Nas nossas redes sociais Desse encerramento Olha aí Que coisa bonita As pessoas publicando fotos Rosa oferecendo a rosa Nossa Senhora Nossa Senhora do Rosário Olha aí Olha lá 50 dias de oração Pelo fim da pandemia Olha que coisa bonita Olha ali Estou lendo aqui também Um abraço Eunice Silva Marilene Nossa saudação aí Para todos vocês Que Deus abençoe A vida de vocês E eu recebo aqui No nosso programa O nosso querido Padre Anchieta Boa tarde Seja bem-vindo Boa tarde William Boa tarde Não podemos dizer assim Auditório Nós estamos no auditório Mas temos aqui A equipe técnica Que eu parabenizo Esse pessoal Que está aí por trás Das câmeras Câmeras William Durante esse tempo São oito meses De pandemia no Brasil E estamos aí Firme evangelizando Boa tarde A você Que nos acompanha Por todos os meios De comunicação Da evangelizar Muito obrigado William Do convite Da acolhida Padre Hoje é O encerramento Desses 50 dias De oração Mas uma oração Que não se encerra Uma forma simbólica Que o Papa pediu ali Um momento forte De oração 50 dias de oração Uma forma de chamar A atenção do povo Para essa oração Como que o senhor Como sacerdote O senhor viu Esse pedido Do nosso querido Papa Francisco Na realidade William Foi um segundo pedido Que ele fez Sobre a oração Do texto Do rosário Porque no mês de maio Ele já fez Já havia feito um convite Para que as famílias Resgatassem O hábito de rezar O texto O rosário Em família E agora no mês de outubro É por ocasião De ser o mês do rosário Outubro é o mês do rosário Aí ele renova esse pedido Sendo que O pedido que ele faz É que seja rezado Por 50 dias E Além da oração Do texto Qual que é a oração Eu sempre falo A oração É um remédio Que não tem Contra indicação Não causa Nenhum tipo de mal Não causa overdose Quem dera A gente tivesse Uma overdose De oração Aí já iríamos Direto para o céu E Nesse contexto Pandemia O senhor já dizia ali Me recordo Até chamou a atenção Das crianças Ali no mês de maio Rezar também o texto E agora no mês Do rosário Que foi dia de Nossa Senhora do Rosário Foi dia 7 7 de outubro Mas ele chama a atenção Justamente Para essa oração Uma oração Dos nossos antigos Mas uma oração Muito Muito antiga Mas assim Um voltar também Para Nossa Senhora Ou seja Nossa Senhora Ela é a mãe Aquela que cuida Aquela que está conosco Aquela que não nos abandona Você mencionou O mês Mencionamos aqui O mês do rosário O dia de Nossa Senhora Do rosário Nossa Senhora Invocada Sob esse título De Nossa Senhora Do rosário Aí fiz questão De trazer aqui A liturgia das horas Exatamente Para pegar um texto Do dia 7 de outubro Que é o dia De Nossa Senhora Do rosário O comentário Diz o seguinte Esta comemoração De Nossa Senhora Do rosário Foi instituída Pelo Papa São Pio V No aniversário Da vitória Obtida pelos cristãos Na batalha Naval de Lepanto E atribuída Ao auxílio Da Santa Mãe de Deus Invocada Com a oração Do rosário Isso no ano De 1571 Segue o comentário Dizendo A celebração Deste dia É um convite A todos os fiéis Para que meditem Os mistérios De Cristo Em companhia Da Virgem Maria Que foi associada De modo muito especial A encarnação A paixão E a ressurreição Do Filho de Deus Interessante aqui Porque esse comentário É antes de ser instituído É os mistérios luminosos Porque aqui ele faz menção A encarnação A paixão E a ressurreição E também Aqui A vida de Jesus A vida pública de Jesus Que são os mistérios Luminosos Então quando nós Então quando nós rezamos O rosário É uma oração Simples Mas que nos leva A uma proximidade A uma intimidade Com Jesus E quem que nunca Aprendeu lá Nos primeiros anos Da vida A oração Ave Maria Pai Nosso Santo Anjo Que a gente Adiciona também ali Então assim Essa oração Simples É a oração Dos simples Dos humildes Assim como Maria também É a humilde Serva do Senhor Que nos leva A essa experiência De Deus Em nossa vida Daqui a pouco Eu quero conversar Um pouco com o Senhor Justamente sobre Essa questão De contemplar Os mistérios Aí nós vamos Entrar um pouco Nos mistérios Gozosos Dolorosos Gloriosos E o último Que o Senhor falou Que são os mistérios Luminosos Luminosos Ou da luz Ou da luz Mas agora gente Nós vamos De música Quero acolher Aqui no programa O Senhor Hélio Matos E também o Miguel Está ali no teclado Nós vamos Ouvir aí Uma linda canção Instrumental A Nossa Senhora Por favor Ouvir aí 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 Também ali o tecladista, a música instrumental, também o instrumento de sopro. Que Deus abençoe, muito obrigado pela participação de vocês. 50 dias, é o encerramento, 50 dias de oração, oração do Santo Terço, oração do Rosário aqui na TV Evangelizar. Mas gente, no próximo bloco, eu quero conversar com o Padre Francisco Anchieta, nós vamos entrar um pouco na questão dos mistérios ali, contemplar cada mistério, falar um pouco sobre esse documento aqui, o Rosário Virgínias Maria, que foi justamente através dele depois que nasceu ali os mistérios luminosos, né, a partir de então. Mas antes de ir para o intervalo, eu estou aqui com o jornal do Evangelizador, eu quero lembrar você que já faz parte da família Evangelizar, faça a sua contribuição. Tem um boleto dentro do jornal, ajude a TV Evangelizar. Ajude essa obra de evangelização. São 15 anos de história, são 15 anos de evangelização, são 15 anos propagando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, são 15 anos levando a mensagem de Deus. Então você que já tem o jornal, faça a sua contribuição. Ah William, ainda não sou associado, ainda não faço parte da família Evangelizar. É fácil, olha o telefone aparecendo aí, 41-3221-6060, você vai fazer o seu cadastro, você vai receber o jornal do Evangelizador na sua casa, e aí junto conosco, você vai ser um anunciador da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai praticar a caridade, você vai ser um intercessor conosco, você vai levar todo esse conteúdo de evangelização. A TV Evangelizar é a TV, é uma fonte de espiritualidade. Antes de ir para o intervalo ainda, quero mostrar essa tela do nosso querido Papa Francisco, ele diz assim ó, Sejam fiéis ao costume de rezar o rosário nas suas comunidades, e sobretudo nas famílias, meditando cada dia nos mistérios da vida de Maria, a luz da obra salvífica do seu filho. Faça com que ela participe das alegrias de vocês, das suas preocupações e dos momentos de felicidade. Então é um pedido do nosso querido e amado Papa Francisco, que nós possamos rezar o terço nas nossas comunidades, nos nossos grupos de oração, antes de iniciar o grupo, que nós possamos rezar o terço, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, vamos rezar o terço. Nós vamos para o intervalo minha gente, e daqui a pouco vamos conversar um pouco mais sobre os mistérios da vida de Jesus. Voltamos já. A ave cheia de graça bendita, Sejas mãe, te amo com amor eterno, Singelo de coração. Estamos de volta no terceiro e último bloco do nosso programa, Hora do Associado, especial Nossa Senhora do Rosário, encerramento dos 50 dias de oração do Santo Terço do Rosário. Quero lembrar a você que três horas, daqui a pouco, estamos ao vivo, Terço da Santa Chagas, com o Padre Reginaldo Amozotti, você já pode ligar, colocar a sua intenção, o seu pedido, por quem que você quer rezar, qual a sua necessidade, nós estaremos aqui rezando por você. Quero também parabenizar os associados aniversariantes do dia de hoje, vai aparecer aí na nossa tela, Maria José Brito Santos, Maceió, parabéns, que Deus te abençoe, a Tereza, Leandro Ferreira, Minas Gerais, parabéns, João Barbosa, Nascimento Júnior, de Castanhal, no Pará, e o Giovanni, aqui de Araucária, no nosso querido estado aqui do Paraná. Então, parabéns para vocês. Estou aqui com o Padre Anchieta, Padre, vamos falar um pouco sobre os mistérios, que beleza, quando a gente pega o texto, a gente pega o texto ali, a cada mistério, nós estamos contemplando uma fase da vida de Jesus, mas parece que faltava algo, que era justamente antes da vida pública de Jesus, e por isso aí veio então, os mistérios luminosos. Aqui se revela, William, a sabedoria da nossa igreja, essa igreja viva, que é conduzida pelo Espírito Santo. E o Papa teve essa sensibilidade, né? João Paulo II teve essa sensibilidade de perceber, e assim como os outros Papas tiveram, o Papa Francisco agora também, e aí, contemplando os mistérios, na oração do texto, nós contemplamos a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A encarnação, o nascimento, a sua vida pública, a paixão, e a ressurreição, paixão e morte, e ressurreição de nosso Senhor. E contemplando a vida de Jesus, nós somos convidados, a exemplo de Nossa Senhora, sermos seus imitadores. Maria nos leva ao seu Filho Jesus, ela nos ensina a fazerem em sua vida, e na nossa vida, a vontade de Deus. Maria ensina com um exemplo, o primeiro exemplo é Jesus Cristo. Maria nos ensina, e contemplando a vida de Jesus, fica esse forte apelo, de que nós sejamos, de fato, cristãos, imitadores do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Eu estou aqui com um documento na mão, esse documento aqui, Rosário, Virginia e Marie, em italiano, que fala justamente sobre o Santo Rosário, sobre o texto, de 2002, do nosso agora São João Paulo II, e eu quero ler aqui duas frases dele, João Paulo II, eu destaquei, escrevi aqui em cima, o Rosário é a minha oração predileta, é a minha oração predileta, São João Paulo II falando sobre isso. Depois teve outra frase aqui, que eu destaquei também, que cada mistério do Rosário, coloquei aqui embaixo, bem rezado, meditado, ilumina o mistério da vida do homem, são riquezas contidas nesse documento, esse documento é meu, olha só, cada mistério do Rosário, bem rezado, meditado, ilumina o mistério da vida do homem, gostaria que o senhor pudesse fazer um comentário sobre isso. É o comentário que eu trouxe aqui, da liturgia das horas, a celebração deste dia, no caso, referindo-se ao dia de Nossa Senhora do Rosário, é um convite, a todos os ciéis, para que meditem os mistérios de Cristo, ali acrescenta, da vida de Cristo, em companhia da Virgem Maria, em tudo aquilo que nós, meditando os mistérios, da vida de Jesus Cristo, que nós não compreendemos, que às vezes achamos muito distantes de nós, da nossa realidade, Maria nos ensina, que é possível, Maria nos ensina que é possível viver, Maria nos ensina que é possível perseverar, Maria nos ensina, que é possível, perseverando, superar todos os desafios, todas as dificuldades, e foi por perseverar, que Maria também, contempla, o seu filho, glorioso, ressuscitado, e por ele, seguindo os passos de Jesus, deixando-nos ser conduzidos por Maria, nós também, um dia, alcançaremos, a salvação, a vida eterna, e por ele, com ele, também nós ressuscitaremos, e é bonito, quando nós olhamos, aqui para os mistérios, no caso dos luminosos, o primeiro é o batismo de Jesus, que é a da vida oculta de Jesus, batismo, bodas de canar, proclamação do reino, transfiguração, instituição da eucaristia, mas, por exemplo, nos mistérios, vamos colocar aqui, dolorosos, quem que não tem dor, quem que não passa agonia, fragelação, quem que não sobe o seu calvário, no dia a dia, não é padre? E aí, William, quando nós conseguimos mergulhar, contemplando o mistério, mergulhar nesse mistério, a gente vê, que a dor, o sofrimento, não é simplesmente, uma dor, por ser dor, um sofrimento, por ser sofrimento, associando as nossas dores, o nosso sofrimento, as dores, ao sofrimento, o redentor de Jesus Cristo, o nosso sofrimento, e as nossas dores, também se tornam redenção, nos levam, a um caminho de purificação, e consequentemente, a um caminho de santidade, que deve ser, o nosso objetivo primeiro. Maravilha, vamos, vamos ouvir mais uma música agora, Salve Rainha, com o senhor Hélio Matos, e o senhor Maurício ali, Múrio, Deus abençoe, vamos lá. Senhor Miguel, desculpa gente. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. 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 Muito obrigado a vocês. Linda canção. Olha. Hoje na Missa do meio-dia o padre Reginaldo Manzotti também falou sobre esse último dia. Desses cinquenta dias de oração do Santo Terço e do Santo Rosário. Vamos ver como que foi. Filhos queridos. Pessoas. E aqui eu digo. Está terminando o quinquagésimo dia, mas que não termine o seu apego ao Terço. Volte católicos A ter o terço no bolso A ter o terço na bolsa Menos filha, menos Reza mais A ter o terço no bolso A ter o terço na bolsa Volte-se para o terço em casa Em família Volte a rezar Que seja uma ave maria, marido e mulher Volte a rezar o santo terço E juntos A quinquagésima rosa Pega teu terço na mão E que seja um compromisso De não largar O santo rosário Oh santa mãe Se acaso eu cair Não me deixe desistir Me ajude a levar a minha cruz Oh santa mãe Trago aqui os meus cedidos Me proteja, eu vos suplico Então está aí o padre Reginaldo Manzotti A missa que foi celebrada hoje Meio dia Ele ali colocando a rosa Diante do quadro de Nossa Senhora Ele e muitos outros padres Nós vamos mostrando aí as imagens A cada dia o padre celebrava Levava uma rosa ali diante de Nossa Senhora Se a equipe quiser ir jogando Olha os sacerdotes Levando o quadro A rosa diante do quadro De Nossa Senhora Do rosário Coisa mais linda E coisa maravilhosa Né gente Então 50 dias De oração Aqui na TV evangelizar Por Nossa Senhora Vamos rezar Maravilha Olha só Eu quero convidar o padre Anchieta Vamos ficar em pé aqui na frente Padre Nós temos aí alguns minutinhos ainda Vamos ficar ali perto do quadro De Nossa Senhora Se eu fico do lado de lá Eu fico do lado de cá Eu gostaria que nesse momento Nós pudéssemos Deixa eu deixar essa ficha aqui Nós pudéssemos Colocar todas as famílias Que estão nos assistindo Mas as famílias do Brasil Diante de Nossa Senhora Do rosário E que o senhor possa Levantar uma prece Por essas famílias E depois a canção Vai também nos ajudar William São muitos pedidos Com certeza Não só nos santuários Mas nas igrejas Do mundo inteiro Né É o mundo inteiro Onde há Quem tem fé Quem tem esperança E as vezes Quem não tem mais Quase esperança Onde a fé está quase acabando Mas as pessoas Conseguem ainda se voltar Para Deus As pessoas estão buscando Esse auxílio E é o que faz Diferença Lidar com tudo isso De um ponto de vista Da fé Eu tenho dito Faz toda a diferença Então aqui nós vamos lembrar Todas as pessoas Que enviam seus pedidos Que estão enviando agora Os pedidos As intenções Os pedidos que chegam Diariamente Aqui ao santuário De Nossa Senhora De Guadalupe E aqui lembro também As pessoas que se dirigem Ao nosso santuário Ao nosso santuário Da divina misericórdia E todos os pedidos Oh mãe querida Oh mãe querida Oh mãezinha do céu Eu te peço Nós te pedimos Ensina-nos Oh mãe A confiar A nos entregarmos Que as dores Que as angústias Dessa vida Não sejam Empecilho Para que nós Cheguemos Até Deus Mas que pelo contrário Sejam degraus Para que nos Elevem Cada dia Cada vez mais A um Grau mais elevado De santidade Pedimos Oh mãe querida Intercede sempre Amém Por cada um de nós Por todos nós Teus filhos E filhas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Cantemos Vanessa Oh Augusta Rainha do céu Soberana Dos anjos Recebeste De Deus O poder E a missão Reza Nossa Senhora Agora De pisar a cabeça Do mal E por isso Rogamos a vós Que envieis o exército Celeste Celeste Para nos Ajuda Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos Batalharão E vencerão Evangelizar Evangelizar é preciso E vencerão E vencerão Salve Maria Augusta Rainha do céu Glore Maria E vencerão E vencerão E vencerão